Não superei, mas fiz o que tinha que fazer Tive que aceitar, mas não deixei de sofrer Eu engoli o choro, eu tentei disfarçar Até mentir, me fiz de desapegado Falei pra todo mundo que você era só passado Por dentro o choro, mas por fora o sorriso estampado Fingi que esqueci, que você nunca foi nada Deixei sumir tudo aquilo que você falava Mas percebi que você é melhor Que as desculpas que eu inventava Mas falta ser a falta de alguém Da saudade ser a saudade de alguém Você levou um pedaço do meu coração que eu sei Só quero saber Quando vai se decidir Quando você vai Resolver voltar enfim E devolver O que levou daqui Um pedaço de mim Um pedaço de mim Não superei, mas fiz o que tinha que fazer Tive que aceitar, mas não deixei de sofrer Eu engoli o choro, eu tentei disfarçar Até mentir, me fiz de desapegado Falei pra todo mundo que você era só passado Por dentro o choro, mas por fora o sorriso estampado Fingi que esqueci, que você nunca foi nada Deixei sumir tudo aquilo que você falava Mas percebi que você é melhor Que as desculpas que eu inventava Mas falta ser a falta de alguém Da saudade ser a saudade de alguém Você levou um pedaço do meu coração que eu sei Só quero saber Quando vai se decidir Quando você vai Resolver voltar enfim E devolver O que levou daqui Um pedaço de mim Um pedaço de mim Um pedaço de mim Legenda Adriana Zanotto